E em Nassipe Raidã, um casal ficou ferido com o capotamento do carro em que eles estavam. O acidente foi hoje cedo na LMG 744, trecho conhecido como Cachoeira Grande, na área rural da cidade. O vídeo mostra o momento em que eles foram socorridos por moradores da região. O motorista do carro, que aparentava estar embriagado, precisou ser contido porque estava alterado e poderia atrapalhar no resgate da mulher que ficou presa no veículo. Rapidamente, ela foi socorrida e colocada em uma ambulância. O casal foi levado para um hospital de Nassipe Raidã.